Quem vê o Caio, não imagina o quanto ele é fera. O garoto é tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano e com 11 anos já está prestes a pegar a faixa preta. O jovem atleta treina duro desde os 4 anos de idade e tantas conquistas vieram com suor e disciplina. Minha mãe e meu pai puxam muito na escola também, então quando a gente chega aqui eles também puxam de mim, então como resultado eu já tive muitas conquistas e boas notas. O cara corresponde muito rápido, a ação e ação dele é muito rápido para o treino, então em menos de 4 dias de treino ele já está correspondendo ao treinamento de atleta internacional. Ele é o primeiro goiano a garantir vaga no campeonato sul-americano, que vai acontecer em Goiaquil, no Equador, em abril. Caio treina durante 3 horas por dia com o Ulisses, que é treinador da seleção brasileira de Karatê e veio de Aracaju para Goiânia ver de perto esse prodígio. A gente percebe que é uma criança acima da média da faixa etária, a gente identificou logo na competição, percebeu esse desempenho dele e viu que é um talento, que a gente precisa lapidar, claro, mas que o Brasil é cheio de talento e a gente precisa ir buscar aí esses talentos onde eles estão. Mesmo com as rotinas de treinos tão intensas e tendo que lidar com responsabilidade de representar o Brasil no sul-americano, Caio ainda encontra tempo para rotinas de uma criança da sua idade. Tem dias que eu convido com meus amigos para a gente jogar bola, eles vão lá em casa e jogam um pouquinho de futebol, mas assim, minha prioridade é o Karatê e o estudo. Ele, que é uma promessa do Karatê brasileiro, mesmo tão jovem, já conseguiu ganhar o respeito de muita gente. O Caio, assim como os grandes atletas, está começando de uma forma especial, brilhante, aos 10 anos, 11 anos agora, já dentro da seleção principal, a seleção de 12, 13 anos, que vai representar o Brasil e o Equador em 23 a 29 de abril. Então a gente tem, assim, muita confiança no trabalho que está sendo feito dentro da academia e no potencial do próprio atleta.